Implementador para distribuição do Programa Sexta Básica, o Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, no Besserviço Ramuto com o Ministério da Agricultura no Pescas, Ministério da Administração Estatal, Centro de Logística Nacional, no Secretaria de Estado Cooperativa. Ministro Coordenador do Assunto Econômico, Zouquim Amaral Hadetian, lançamento na distribuição Sexta Básica, no Departamento I da Rússia Realização Objetivo Botolo, Rússia Medida Sexta Básica, o Governo introduz medidas de recuperação econômica. E agora estamos aí na segunda fase, fase de recuperação. O Governo introduz entre medidas de recuperação econômica. Recuperação econômica e medidas principais afetam diretamente a comunidade cidadã timorensa e da ida, mas medidas de testa básica. Se faz a ir para Timorã e da ida, atorretam direito, atorretam a ir para. Medidas iram nem objetivo importante, tolo, ida, atorretam a ir para a Sosa, a ir para a Bússia, e tem mercado local, mercado nacional. Nem objetivo, mas a ajuda, e tem comerciantes, e local, e nacional, e oportunidade, e rendimento, no NEMOS, a todos iram na capacidade de participar e a processo, e o Governo desenha. No NEMOS, Ministro do Turismo, Comércio e Indústria, José Lucas do Carmo da Silva Rateten, Programa de Recuperação Econômica, NEM, parte desse Programa Governo, na Bejalaona, do Resolução Governo, na Bejassai, e a Fulano Augusto, com a Bacesta Básica. E a estabelecimento, a criação, equipa ida, equipa de trabalho ida, NB, lidera a Rússia e Tânia, vice-ministro, comércio e indústria, senhor, e tem vice Antunes, a muito com a equipa, a muito, membros para 60 e tal, se renovar com essa queda de serviço, informa-vos, a Excelência Sirahut, esforço bom de Dané, lá os maiores, em que se há imensas, esforço de Dané, e a maior cooperação, a Rússia e Augusto, Fulano Augusto. Administrador Posto Administrativo, Metinaro Fausto Soares Dias, agradece, por esforço otômago, o seu oitavo governo, rodilança, no distribuindo a cesta básica, da comunidade, e a suco sabuli, ter compromisso, no governo, halo. A atribuição sexta básica, e a Rússia e a Ema Roto, ter o oitavo governo, constitucional de linha plano, e a fulha novembro, torre dezembro, 2020. Baseado a resolução do governo, número 28, para 2020. Lourão Sardes, a fulha de agosto, TINA 2020. Conabá aprovou medidas, curto prazo, para mitigação, impacto, essa crise econômica, e bem resulta, essa pandemia, Covid-19, e o âmbito plano, de recuperação econômica. A atribuição da cesta básica, da população e do território, a rússia fulã em outubro, do fulã dezembro, TINA Nê. Felicitas, Borges, Dilma Suzeite, DIA MEN. A atribuição da cesta básica, A atribuição da cesta básica, A atribuição da cesta básica, E o âmbito das